Música Olha, é um grande prazer mais uma vez encontrar o meu querido amigo Júlio César Soares da Silva Que chegou há alguns dias dos Estados Unidos Ele foi a Miami, aliás não é a primeira vez, está faltando prateleira lá na Guarida para tanto troféu Foi receber essa laure, esse reconhecimento de a Guarida ser hoje na América do Sul, na América Latina Estar entre as 50 melhores empresas para trabalhar Mais precisamente, 35ª posição É um negócio que, para mim, que acompanha o trabalho de vocês Júlio Há pelo menos 20 anos, primeiro como cliente, depois como parceiro Para mim é um grande orgulho ver isso acontecendo Cumprimentos Muito obrigado, Diego Realmente estamos muito felizes com essa distinção que recebemos lá em Miami Porque é um reconhecimento internacional E ficar entre as 50 melhores empresas para se trabalhar na América Latina Realmente é uma distinção bastante grande E nos deixa muito felizes com essa premiação Nós, além disso, nós apostamos O motivo dessa premiação Foi justamente por apostar muito no ser humano Nossa empresa sabe que é humanista Ou seja, investe no ser humano Seja cliente interno ou cliente externo Então, isso faz com que prove Que o nosso trabalho que nós dedicamos ao nosso pessoal Ao nossos colaboradores Realmente está sendo reconhecido por eles Porque uma vez eles satisfeitos Eles vão estender essa satisfação aos nossos clientes Então, nós não entendemos como fazer diferente Não tem como fazer diferente Tem que apostar no ser humano Para que ele possa, então, motivado e feliz Dar o retorno São quantos colaboradores hoje? Hoje está em torno de 650 colaboradores Em todas as agências Eu lembro quando a gente conversava Lá atrás, lá no início 30, 40, 50 Aí depois vocês compravam uma ou outra carteira Aqui para ampliar Para colocar a grife guarida Para trabalhar esses condomínios todos Que vocês compravam Aí já pulava para 70 Pulou para 70 Me lembro de uma entrevista 70 Hoje tu já tem mais de 600 É, na verdade é um crescimento exponencial Embora um crescimento consciente Que eu costumo dizer A gente tem que crescer de dentro para fora Crescer, mas manter a qualidade Essa é uma preocupação constante Com o que nós temos Nós abrimos, como tu sabe Há dois anos e meio O projeto de franquias E já em dois anos e meio Inauguramos essa de hoje A 24ª agência Em apenas dois anos e meio Então praticamente uma por mês E isso evidentemente Aumentou bastante O número de colaboradores Porque cada franquia tem os seus colaboradores Então o total das agências Que hoje são 30 Somam em torno de 650 colaboradores Excelente Bom, essa é a agência Higienópolis Aqui na Dom Pedro Com a Barão de Cotegi Bem na esquina É mais um ponto De venda da Guarida Interligado com a rede De agências da Guarida Então o sujeito que quiser saber O que vocês tem para vender Chega em qualquer agência Pode chegar nessa aqui Do Higienópolis Por exemplo E aí vai ter acesso a Milhares e milhares de imóveis Que estão sendo disponibilizados É, na verdade é isso Esse é o segredo da franquia da Guarida É uma rede Então todo imóvel Que entra numa das lojas É disponibilizado em 30 lojas Então essa agência Está abrindo hoje Por exemplo Na verdade é amanhã A inauguração é hoje Ela abre as portas amanhã Já abre Já nasce linda Já nasce grande Já nasce inuminada Porque tem Além do sucesso Tem também 20 mil imóveis Em oferta No interior do estado E na capital Então é muito difícil Alguém Querer comprar um imóvel E em 20 mil ofertas Não conseguir encontrar Aquele imóvel que deseja É muito difícil Mas se ocorrer Nosso pessoal É preparado É qualificado Para ir em busca Do imóvel Do sonho Daquele que quer comprar Um imóvel Também por outro lado O cliente Que está querendo vender Um imóvel No momento que ele bota Numa guarida Higienópolis Por exemplo Ele está disponibilizando Em 30 imobiliárias Inclusive no interior do estado Então aumenta Com certeza A possibilidade De vender mais rapidamente Esse imóvel Ô Júlio Tu como Um militante No mercado imobiliário Um especialista No mercado imobiliário Um jeito que deu certo No mercado imobiliário Está valendo a proposta Quer dizer O cara chega aqui Tem um imóvel Por exemplo 500 mil Mas daqui a pouco Ele tem menos Para dar Ou ele acha Que ele vai ter Que imobiliar Está valendo A oferta Quer dizer Os vendedores Estão abertos A negociação No atual momento Em que a gente se encontra Com certeza O diálogo existe Depende muito Evidentemente Do trabalho Que a empresa faz Com relação A quem está vendendo A proposta De quem está comprando Mas o mercado Felizmente Está aquecido E existem Muitas possibilidades Que facilitam A aquisição Ou é financiamento Ou é consórcio Fundo de garantia Enfim Existem infinitas Possibilidades Isso que está Realmente gerando O negócio E existe muito Boato por aí Da bolha Da não sei o que Dos imóveis Que vão reduzir Mas isso é tudo Boato E na verdade O mercado está Aquecido Está também Tranquilo Sem problema nenhum Existe a oferta Existe a procura Os negócios Estão Se concretizando Então E este é o momento De comprar Diego Por que? Porque se deixar Para amanhã Vai ser mais caro Se deixar Para depois de amanhã Mais caro ainda É sempre assim Somente no fato De assinar a escritura A pessoa que está comprando Já sai ganhando dinheiro É muito melhor Que deixar na poupança Ou qualquer outro investimento Que dê pouco resultado Porque só na compra Já está ganhando A vantagem Daquele imóvel Excelente Sempre um prazer Te encontrar Parabéns Por mais uma vez Esse reconhecimento Do Great Places to Work Aliás Não era a primeira vez Que tu vai aos Estados Unidos Para receber Não O ano passado Foi no México Foi México Ano passado México Agora Estados Unidos Exatamente E o ano que vem Você é onde? Pois é Não sabemos ainda Estamos trabalhando Para isso Quero agradecer Mais uma vez A oportunidade O carinho de vocês Estar aqui presente Conosco Nessa nossa festa Que nos deixa Muito honrado E muito feliz Parabéns Júlio César Parabéns Guarido Imóveis Obrigado Equipe completa Do Opinião Livre Aqui hoje Para acompanhar Mais uma loja Guarida Mais uma franqueada Vou apresentá-la Para vocês agora É a Márcia Márcia Tua sobrenome É um sobrenome Mistura de basco Com o que mais? Márcia É Márcia Maria Echevenguá Marafiga É muito longo Muito legal Mas sou mais conhecida Como Márcia Marafiga Marafiga Muito bom Márcia Olha só A gente acompanha Há bastante tempo Essas Os franqueados E o que a gente Ouve falar Sempre É De uma marca Forte De um suporte Forte Como é que Como é que é Arrancar já Com essa marca Com essa estrutura Que é uma graça Parabéns Muito bacana Claro Existe um padrão Mas vão se adaptar As coisas vão se adaptando De acordo também Com o gosto Com o olhar Da dona Da mais nova dona Como é o teu caso Como é que é arrancar Com essa marca Guarida Bom Eu trabalhei Quase dois anos Para escolher a marca Da Guarida Trabalhei no sentido De estudar Verificar qual era A marca Que no mercado Estava em expansão Não só em expansão Qual é que tinha Maior qualidade Melhor potencial Para os negócios E realmente A Guarida Ela disparadamente Hoje É a marca Não só mais querida Dos gaúchos Mas também Querida e preferida Mas é uma marca Que ela Dá credibilidade No mercado Então já arrancar Com credibilidade No mercado Imobiliário Eu acho Exatamente Já A gente já começa A ter sucesso Por aí Maravilha Conta um pouquinho Da tua história De empreendedora A gente sabe Que não é fácil A gente está vivendo Um momento aí De sério De adaptação De leis De normas O que é natural Um dos eventos É esse Pós-quiz Que é um momento De dificuldade Para os empreendedores Até para isso Né Marcia Parece mentira Até as melancias Se acomodarem A gente vai ter que Drilar isso Agora não é fácil Ser empreendedor Nesse país A gente sabe E conta um pouquinho Para a gente Do teu histórico De empreendedora Até chegar aqui Nesse dia hoje Inaugurando a tua loja Bom Meu histórico De empreendedora Faz Poucos anos Porque eu trabalhei No mercado financeiro Praticamente Trinta anos Mas sempre tive Empresa De consultoria De treinamento Então aprendi Um pouco A não dormir No ponto Né Eu acho que a questão De ser empreendedor Independente De qualquer momento Que a gente tenha Político Econômico Social A gente precisa Trabalhar 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 Agregado A uma boa marca A uma condição De mercado Que é o mercado Imobiliário Hoje o Brasil Ele tem um percentual Muito baixo De índice de penetração De pessoas Um respaldo Uma assessoria De primeira Como a gente tem Obviamente E assim O que eu enxergo O mercado financeiro Faz mais de dez anos Que ele está Entrando Neste mercado Imobiliário De outras formas Com papéis Lastreados Em imóveis Em empreendimentos E agora Trabalho em conjunto Com isso Por quê? Porque eu digo O meu cliente Né Em vez do papel Vamos pegar Algo tangível Porque o imóvel É tangível É um bom investimento O imóvel Hoje É o melhor retorno Financeiro Para o investidor Indiscutivelmente Contra o CDI Contra as operações De risco De bolsa De mercado Hoje Ele é o melhor investimento E o que eu fiz Junto com o Thiago Marafiga Que é o meu filho É buscar esse mercado Para poder também Continuar dando atenção Para esse cliente Que eu Que eu sempre tive Do mercado financeiro Porque hoje Ele também está voltado A fazer investimentos No mercado imobiliário Então não é só A questão Da compra e venda Do imóvel Do mercado Também É agregar Para aquelas pessoas Que muitos estão aí Vão aparecer ainda Já me ligaram Já mandaram recado E-mails Enfim Atendê-los De certa forma Porque o mercado Imobiliário Hoje Quem falar em bolha Está equivocado Existe sim Uma bolha De bons negócios Uma bolha De pretensões De melhoria Nesse mercado A gente tem essa condição É visível É só a gente pegar Os resultados Enquanto a resultado A gente não discute Então Marcia Parabéns Tudo de bom Boa sorte Muitos frutos Muito sucesso Aqui na tua nova empreitada Obrigada E assim seja Opinião livre A gente continua Acompanhando aqui Esse encontro Super bacana Tem mais um filho Na família Guarida Eu tenho o prazer De conversar E reencontrar Renato Tessler Que é gerente de expansão Nos vimos Nos conhecemos Tivemos amigos em comum Há alguns anos Gostos musicais Também em comum Há alguns anos Né Renato E agora te encontro aqui Bem feliz E bem faceiro Como gerente de expansão Há quatro anos Desta empresa Como é que tu está te sentindo Feliz eu imagino É Renato Primeiro é sempre um prazer Estar recebendo vocês Novamente Prestigiando O nosso evento De mais uma inauguração É uma loja Hoje Estratégicamente posicionada Em Porto Alegre É um ponto aqui Excelente É uma loja Que já nasce Vendendo Já teve Vendas Expressivas Antes mesmo de inaugurar Isso pra nós É um orgulho muito grande Saber que Todo esse processo Tudo que está sendo feito Surte um resultado E resultados que são aprovados Pelos nossos franqueados Inclusive Ratificando A questão do selo de excelência Que nós conquistamos Esse mês em São Paulo Que Tange muito a questão Da transparência Entre franqueado e franqueador Isso nos dá uma satisfação Muito grande Aliás A semana passada Ou há duas semanas A gente acompanhou Também Mais um franqueado Lá Da agência Cavalhada No momento em que O presidente Júlio Estava em Miami Justamente por causa De uma outra premiação Também muito importante Renata E assim vem acontecendo Tem sido Uma consequência Do trabalho de vocês E Sinto como gerente de expansão Expansão é o que não está faltando Porque até o final do ano A gente tem Mais quantos franqueados Nós temos até o final do ano Do início do ano Já foram A gente teve litoral Teve torres Tivemos Bonfim Canoas E Cavalhada Hoje Higienópolis Falando em expansão Planos Ainda para esse ano Para esse ano Hoje Nós temos ainda mais Seis lojas Para serem inauguradas Que estão Em processo de implantação Mas Sabe Na questão Da expansão Ela não para Por aqui Nós temos Uma procura Muito grande A marca Guarida Imóveis É uma marca Consolidada Tem uma representatividade Muito grande No mercado imobiliário Não só gaúcho Como nacional E Para isso também Nós estamos Nos preparando E estamos Preparados Já agora Para avançar Também Para outros estados Do Brasil Maravilha Olha Parabéns Parabéns Pelo trabalho de vocês É um trabalho Muito bacana A gente acompanha Já não é de hoje Esperamos continuar Acompanhando E enfim Aproveitem Está muito bacana A festa Legal te reencontrar Também Muito Muito legal Espero que realmente Nas próximas Tu esteja também Conosco Vão ter várias Próximas Com certeza Aí eu vou te entrevistar De novo Vamos embora Vamos lá Não tem problema A gente é muito contente De ter aqui conosco Nesse momento Opinião livre A gente está aqui Na calçada da fama Da mais nova loja Guarida No bairro Higienópolis Em Porto Alegre Recebendo Os mais novos Franqueados É um mapa Que não para De crescer Dessa empresa Os mais novos Franqueados Da cidade De Gramado Ou seja Na Serra Gaúcha Teremos também Uma loja Uma franquia Da Guarida Aproveita Eu vou apresentar Aqui para vocês O Gabriel E o Diogo Que são sócios E estão entrando Nesse mundo Do empreendedorismo Legal Vocês não inauguraram A loja ainda Mas já está tudo certo Já está tudo certo Ponto escolhido Parcerias já realizadas Construtores já estão sabendo Que a gente vai abrir lá Corretores também Já estão no burburinho E a gente está com tudo Para abrir uma ótima loja Esperamos fazer um bom trabalho lá E expandir essa família Guarida Para mais a cidade de Gramado E acrescentar na empresa Maravilha Porque na verdade Agora a gente vai ter aqui Uma abertura Nesse momento Mas a gente continua Conversando aqui Bom É uma região super estratégica Importante E por que vocês escolheram Essa região E o histórico De empreendedores De vocês Porque precisa ser empreendedor Para se meter nessa Nessa missão Que não é nada fácil Não queria falar Mas ele vai falar um pouquinho Fala lá Fala lá Boa querida Na realidade Assim Pela situação De a gente saber Que o mercado está mega aquecido Em relação a móveis em Gramado E cada vez cresce mais Então foi onde surgiu a ideia De a gente abrir Uma Guarida Imóveis lá Para aproveitar Todo esse aquecimento E para conseguir Ter um empreendimento Bem bacana lá Já que a gente fez Toda essa parceria Com uma construtora lá Com um ponto maravilhoso Ao lado do registro De móveis em Gramado Então isso é uma coisa Que vai fortalecer muito Porque todos os corretores Vão ter que passar na frente E vai criar uma coisa Muito forte para nós Então E como a Guarida A gente é uma situação Que a gente não precisa Nem dizer muito Em relação a Guarida A Guarida tem um nome Então a gente vai chegar Já com uma bandeira Forte na cidade E isso vai causar muito Na cidade E essa é a expectativa Maravilha Numa região Que tem um potencial Incrível Né Gabriel Quer dizer Foi isso que levou você Certamente A investir Nessa região Mas Gramado É uma loucura Quanto mais a gente vai Mais a gente se apaixona E mais a gente vê O crescimento É uma cara de Brasil Que deu certo Isso é fato É verdade É verdade Eu já atuo lá Antes de abrir imobiliário Eu já estou atuando Como corretor de imóveis Em Gramado Então vi aquela realidade Bacana de Gramado Gramado hoje é Na verdade a principal Ou a única cidade Turística do Rio Grande do Sul Com uma expressão nacional Recentemente Uma pesquisa Do TripAdvisor Colocou Gramado Como o terceiro melhor Destino turístico Do Brasil Cidade preparada Com uma infraestrutura Para receber E muito bem Né Tanto que a gente vê Turistas Nesses eventos Agora mesmo Na Chocofest O que era Tinha a gente Todos os sotaques Brasileiros possíveis Da América Latina De fora Do país Isso é bacana Porque uma coisa Que tem uma estrutura Viável De uma estrutura forte De turismo Quer dizer Tem um potencial Incrível Um potencial excelente E tanto para o Comprador de imóvel Aqui do Rio Grande do Sul Quanto do que vem De fora do Rio Grande do Sul Os imóveis em Gramado Estão sendo vendidos Para paulistas Para cariocas Para catarinenses E para gaúchos E para gaúchos Então a gente tem certeza Que a marca da Guarida A nossa empresa vai chegar lá E vai poder contribuir Com essa expansão de Gramado E fazer um bom trabalho No setor imobiliário lá Maravilha Contrato assinado Tudo certo Vocês tem uma previsão De data De inauguração? Chegaremos com a data Mas assim Primeira quinzena de julho Agora recém assinamos E aí estamos definindo a data As últimas detalhes da implantação Estão sendo feitos Mas na primeira quinzena de julho As pessoas podem procurar a Guarida Gramado Que nós vamos estar lá Maravilha Ainda em alta temporada O que vai ser muito bacana Isso Com certeza Então gente Parabéns Parabéns para vocês Jovens empreendedores Apostando E colocando paixão Numa ideia Isso é muito bacana de ver Prazer receber você Prazer todo nosso Muito obrigado O espaço aí Para a gente poder divulgar A nova Guarida Imóveis Muito obrigado Então E aí você vai lá Nos visitar Quando a gente inaugurar Para gravar de novo Essa entrevista Sem dúvida Sem dúvida E manda um beijo Para o teu tio Por favor Que eu mandei Dizem que a Narinha Sarmento Mandou um beijo Para o teu tio Sobrinho do Frank Jorge Tio Frank Beijo Da Narinha É isso aí